Eu achei que nós estávamos preparados para isso. As chamas consumiram tudo. A destruição se alastrou por todo o vale. O mundo se tornou frio e sombrio. Os anos de chuva e os ventos cortantes deram passagem para o novo mundo. Eu nos conduzi para esse novo mundo. Achei que ia ser glorioso. Achei que ia ser glorioso. Eu estava errado.